Os métodos de ensino e a ressocialização dos adolescentes internos no Departamento Geral de Ações Socioeducativas foram os temas da audiência pública da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa. O Degaze tem atualmente um déficit de 800 vagas no Estado. Um dos grandes problemas hoje nas unidades do Degaze é exatamente a superlotação. As unidades estão atendendo praticamente 100% a mais da sua capacidade. O que rege seria 90 adolescentes por unidade, chegam a unidades a ter 150, 200 e alguma coisa. Então, assim, chega a ser o dobro. A superlotação hoje é um fator muito preocupante, ela atrapalha todos os servidores do departamento, sejam os agentes, sejam a equipe técnica, prejudica realmente a segurança da unidade e gera grande tensão. Para diminuir o problema da superlotação é necessário construir novos abrigos. Duas unidades já estão em fase final de licitação, uma em volta redonda e outra em campos. Mas há municípios que não querem essas construções. É um absurdo, é um verdadeiro absurdo que a gente possa aqui no Rio de Janeiro não ter a possibilidade de descentralização do sistema de cumprimento das medidas socioeducativas, que é o desejável. Essas unidades têm que ser de pequeno porte. Os internos têm que estar próximos fisicamente, geograficamente, de suas famílias, de suas referências culturais, afetivas, enfim. A presidente do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, Tereza Consentino, ressaltou que as penas da justiça para os infratores têm sido cada vez maiores. Na verdade, o que a gente vê estatisticamente é um aumento grande das medidas socioeducativas em meio privado, a restrição de liberdade. Por que a senhora vê nesse perfil? Olha, é uma ilação minha, não tem nada científico para me basear, mas eu acredito que o clamor da sociedade, quando a gente observa adolescentes cometendo atos infracionais, tanto que tem o clamor da sociedade pela redução da moralidade penal, a sociedade quer se proteger, como se, tirando esses meninos de perto dela, ela pudesse se proteger disso. Eu acho que, naturalmente, os juízes acabam ficando menos condescendentes com os meninos. O armamento dos agentes também foi discutido e é motivo de preocupação. O assunto já está em discussão na Câmara Federal e em algumas assembleias dos estados. Nos últimos anos, aqui só no Rio, nós temos mais de 10 agentes assassinados, inclusive muitos até dentro de casa, por ser reconhecido por adolescentes. Hoje, isso é a questão do porte de arma, eu quis elucidar aqui, que não é uma questão que deva acontecer uma preocupação, porque ele não é intramuros. Ele é para proteger contra uma injusta agressão familiar, seja o familiar do servidor, o servidor. Acho que o sistema de cumprimento de medidas socioeducativas não pode se assemelhar ao sistema prisional. Ao contrário, ele foi construído para se diferenciar. As razões invocadas pelos agentes em favor do porte de arma, e eu não desconheço casos que não têm sido poucos de agentes que são agredidos, são gravemente atacados e até mortos no exercício do seu trabalho, ou até fora, fora das dependências dessas unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Essas razões, eu acho que ainda não são totalmente convincentes, porque o meu temor é que o porte de arma gere ainda mais violência. Legenda por Sônia Ruberti